Sofá retrátil Uma perna em cima da outra, short tectel e sem camisa Tava vendo meu filme de bola, pra que que eu fui abrir o Insta? Bati o olho na tela e embaçou minha vista Oxi, a mina que eu tava pegando lançou uma foto com o cara hoje Eu sei que não é traição, mas em mim tá doendo como se fosse Oxi, não entendi foi nada, esse doido namorando, minha quase namorada Oxi, a mina que eu tava pegando lançou uma foto com o cara hoje Eu sei que não é traição, mas em mim tá doendo como se fosse Oxi, não entendi foi nada, esse doido namorando, minha quase namorada E o pior é que ela ainda ficou de duplir amanhã Aqui em casa Uma perna em cima da outra, short tectel e sem camisa Tava vendo meu filme de bola, pra que que eu fui abrir o Insta? Bati o olho na tela e embaçou minha vista Oxi, a mina que eu tava pegando lançou uma foto com o cara hoje Eu sei que não é traição, mas em mim tá doendo como se fosse Oxi, não entendi foi nada, esse doido namorando, minha quase namorada Oxi, a mina que eu tava pegando lançou uma foto com o cara hoje Eu sei que não é traição, mas em mim tá doendo como se fosse Oxi, não entendi foi nada, esse doido namorando, minha quase namorada E o pior é que ela ainda ficou de dormir amanhã Aqui em casa E o pior é que ela ainda ficou de dormir amanhã Aqui em casa Quem gostou, diga hoje Até parece um sonho Oi, tudo bem Há quanto tempo eu não te via Resolvi te visitar No seu sonho Será que te assustei? Tava morrendo de saudade E logo a gente volta pra realidade De não estarmos juntos Sabe o que eu gosto em sonhos? É que podemos ser o que quiser Não tem ninguém aqui Além de nós Estamos só Estamos só Hoje eu reparei no seu batom Vi que a sua roupa caiu bem Que o seu perfume é tão bom E o sorriso lindo que só você tem Viu que eu reparei tudo Deve tá me estranhando Eu já te perdi uma vez Não posso te perder de novo Nem sonho Oi, tudo bem Tudo bem Há quanto tempo eu não te via Resolvi te visitar Resolvi te visitar O seu sonho Será que te assustei? Tava morrendo de saudade E logo a gente volta pra realidade De não estarmos juntos Sabe o que eu gosto em sonhos? É que podemos ser o que quiser Não tem ninguém aqui além de nós, estamos sós Estamos sós Hoje eu reparei no seu batom Vi que a sua roupa caiu bem Que o seu perfume é tão bom E o sorriso lindo que só você tem E eu reparei tudo, deve tá me estranhando Eu já te perdi uma vez Não posso te perder de novo Hoje eu reparei no seu batom Vi que a sua roupa caiu bem Que o seu perfume é tão bom E o sorriso lindo que só você tem E eu reparei tudo, deve tá me estranhando Eu já te perdi uma vez Não posso te perder de novo Nem sonho Não posso te perder de novo Nem sonho Nem sonho Nem sonho Eu tava mais um solteiro Eu tava solto no mundo Cachorro sem coleira Sem dama Só vagabundo Ela estudou o tempo inteiro Longe dos perigos noturnos Quem conhece a bagaceira Uma dama Sem vagabundo Qual a probabilidade de um casal Se dá certo um dia Olha a gente contrariando as expectativas A gente foi de zero assim igual trem bala Aqui pra quem achou que a gente não vingava Embalado do jeito que a gente não vingava Embalado do jeito que a gente tá Embalado do jeito que a gente tá Tô nem ligando, deixa o povo falar Se bobear A gente casar A gente casar E já de Diego Leve ele calmar Qual a probabilidade de um casal Ver se dá certo um dia Olha a gente contrariando as expectativas A gente foi de zero assim igual trem bala Aqui pra quem achou que a gente não vingava Embalado do jeito que a gente tá Tô nem ligando, deixa o povo falar Se bobear A gente casar A gente foi de zero assim igual trem bala Aqui pra quem achou que a gente não vingava Embalado do jeito que a gente tá Tô nem ligando, deixa o povo falar Tô nem ligando, deixa o povo falar Se bobear A gente casar A gente casar Ela tentou Ela tentou Usar uma roupa parecida Tentou O mesmo corte de cabelo Tentou Vou te contar aonde Ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele Ela tentou Ela tentou Usar uma roupa parecida Ela tentou Ela tentou O mesmo corte de cabelo tentou Te contar aonde Ela tentou Ela tentou Ela tentou Ela tentou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser Você Ela quase ficou Entre você e eu Mas eu disse quase Só quase Entendeu E pra te explicar A distância do quase É te vir de volta Daqui Até martim Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele Se Deus fez outra de você Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar descer É uma minha outra dele É uma minha outra dele Não vai deixar descer É uma minha outra dele Você não tem limite Você não tem hora Liga pra brincar com o meu sentimento Faz sua força que sempre me apavora Sabe o que é amar e tá perdendo tempo Você me provoca Eu entro no seu jogo Sabe dar as cartas Sabe me ganhar Me coloca sempre em prova de fogo É tudo que eu preciso pra me entregar Pare de uma vez com essa brincadeira Chega de boteiro Eu tô falando sério Preciso desse amor Te amar a noite inteira Se você me quer saber Eu também te quero Pare de uma vez com essa brincadeira Chega de boteiro Eu tô falando sério Preciso desse amor Te amar a noite inteira Se você me quer saber Se você me quer saber Eu também te quero Eu tô falando sério Eu tô falando sério Eu também te quero Meus apaixonados assim Meus apaixonados assim, ó Alô, Brasília Não parecia um sonho A gente fica junto Andar a pé na chuva Sem medo de amar Lembrar Lembrar De tudo que vivemos Das tardes de domingo Da mágica no olhar Aceitar que tudo se perdeu Amor não dá Ouvi meu coração pedindo Pra você voltar E vai passando o tempo E eu não sei me controlar Não dá Ficar sem você não dá No porta-retrato A gente se abraçando Momentos que ficaram Difíceis de esquecer Te amo Sei que ainda me ama Bateu saudade e chama Eu volto pra você Sonho Produções Aceitar que tudo se perdeu Amor não dá Vamos, Gigi Ouvi meu coração pedindo Pra você voltar Volta, Unha E vai passando o tempo E eu não sei me controlar Não dá Não dá Ficar sem você não dá Não dá Não dá Não dá Ficar sem você não dá Numa garrafa de cerveja Tinha que vir escrito Tinha que vir escrito Perigo Porque toda vez que eu bebo Te ligo Te ligo Te ligo E no meu telefone Tinha que vir um sensor Quebrou Pra desligar a minha cara A minha cara que quebrou E vou falar em quebrou E vou falar em quebrado Tem pedaço meu em cada bar Tem pedaço meu em cama de alugar Tem pedaço do meu coração pra todo canto Só um beijo seu Pra sair juntando Tem pedaço meu em cada bar Tem pedaço meu em cama de alugar Tem pedaço do meu coração pra todo canto Só um beijo seu Pra sair juntando E no meu telefone Tinha que ter um sensor Pra desligar na minha cara Na minha cara que quebrou E por falar em quebrado Tem pedaço meu em cada bar Tem pedaço meu em cama de alugar Tem pedaço do meu coração pra todo canto Só um beijo seu Só um beijo seu Só um beijo seu Pra sair juntando Pra sair juntando Pra sair juntando Tire seus olhos dos meus Eu não quero me apaixonar Ficou em mim uma vez Que deixou esse medo de amar Eu já amei uma vez E senti a força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olha assim, não Tem tudo aquilo que o homem procura Tem uma mulher Não olha assim, não Porque até sou capaz De atender esse meu coração Que só diz que te quer Só consigo pensar em você Tá demais em mim essa paixão Os meus olhos só querem te ver Você mora no meu coração É uma pena que você não quer Dividir comigo esse amor Mas eu não desisto assim Não faço De você Se me toca Eu te vejo É tanto desejo Não vejo outra saída Eu te amo Eu te quero Eu te sinto Eu te espero Por toda vida Ficar sem você Sem os seus carinhos Não vivo jamais Se você soubesse o quanto eu te quero Ficaria comigo Alô meu maranhão Alô meu maranhão Ficar sem você É saudade demais Sem os seus carinhos Não vivo jamais Se você soubesse o quanto eu te quero Ficaria comigo Por toda vida Alô Goiânese É Goiás Hoje eu cheguei tarde Não há motivos pra dizer o que aconteceu Mas aí em casa tá gostoso isso aqui ó Mas sou seu bandido Pode algemar meu corpo Que é todo seu Tira minha roupa Senão eu tiro a sua força Com toda emoção O nosso amor é fúria É a mais doce Por essência Louca da paixão Você pode sentir meu calor Esse fogo queima o coração Não temos tempo de se acanhar Só quem perde é o nosso coração Quem tá feliz dá um gritão aí Chamada de vídeo Chamada de vídeo Esquecem Esquecem Outras não têm essa sorte Tem gente que eu agar Tem gente que volta E por falarem volta Meu amor não quer voltar Comigo Alguém liga pra ele Ele te ama Ele te ama Ele te ama O meu amor não quer voltar O meu amor não quer voltar Comigo Alguém liga pra ele Sem chamada de vídeo Sem chamada de vídeo Gente E te encontro acordada E me olha com desejo E me olha com desejo Mas não me pergunta nada Traga o cheiro de outra alguém E o sono de outra cama Mas não me ama Mas me abraça com ternura Jura que me ama Tenho te esquecido tão Nos lugares onde andei Já dormi em outros braços Em outras bocas agordei Hoje eu voltei pra casa Então minha te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Canta aí Deixa comigo Hoje eu sei Hoje eu sei que na rua Ninguém me adora Enquanto aqui dentro O amor me devora É aqui que mora É aqui que mora a felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo ver O que antes não via O seu encanto A sua magia E só com você Faço amor e verdade Tenho te esquecido tão Nos lugares onde andei Já dormi em outros braços Em outras bocas agordei Vai Tairon Hoje eu voltei pra casa Então minha te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei que na rua Ninguém me adora Enquanto aqui dentro O amor me devora É aqui que mora a felicidade Hoje eu sei Hoje eu sei Hoje eu consigo ver O que antes não via O seu encanto A sua magia E só com você Faço amor De verdade De verdade Ô Taironi Obrigado Que que é isso meu irmão Obrigado Cleber e Cauã Se você abre a foto Da gente ainda dá zoom A saudade está no nível Se você me difama Pros outros E chora depois A saudade está no nível Dois Se as compras Do supermercado Que mal davam Pra uma semana Tá durando um mês A saudade já passou Do três Se aparece Se a barata No quarto E sem querer Me chama É certeza Que ainda Me ama Se ainda sente O gosto Do meu beijo Se ainda sonha E sente o cheiro Do meu suor No seu travesseiro Que apaga Meu contato E tem medo É um cabo De guerra É a saudade Vindo no meio Dos dois idiotas Esperando Quem liga Primeiro Se você abre a foto Da gente Ainda dá zoom A saudade Está no nível Dois Se você me difama Pros outros E chora depois A saudade Está no nível Dois Se as compras Do supermercado Que mal davam Pra uma semana Tá durando um mês A saudade Já passou Do três Se aparece Na barata No quarto E sem querer Me chama É certeza Que ainda Me ama Se ainda Sente o gosto Do meu beijo Se ainda Sonha E sente o cheiro Do meu suor No seu travesseiro Que apaga Meu contato E tem medo É um cabo De guerra E a saudade Vindo no meio Dos dois idiotas Se ainda Sente o gosto Do meu beijo Se ainda Sonha E sente o cheiro Do meu suor No seu travesseiro Que apaga Meu contato E tem medo É um cabo De guerra E a saudade Vindo no meio Dos dois idiotas Esperando Quem liga primeiro Cabo de guerra Não fala quem você é Não fala o que você faz Não apresenta pros amigos Apresenta pros seus pais Ela não tava procurando Foi você quem achou Ou talvez pro merecimento O amor te presenteou Não economize palavras O que der pra falar Você fala Ela gosta Que fala Na lata Aproveita que essa é do tipo Edição limitada Não se fabrica mais Coração Anos oitenta Em pleno século vinte e um Ela prefere ser careta Que se entregar pra qualquer um Coração Anos oitenta Em pleno século vinte e um É tipo acertar na cena Em um milhão Só acha um Que um sábado à noite Alguém espera alguma coisa Ela só espera você Ela só espera você Irmão Não economize palavras O que der pra falar Você fala Ela gosta Que fala Na lata Aproveita que essa é do tipo Edição limitada Não se fabrica mais Coração Anos oitenta Em pleno século vinte e um Ela prefere ser careta Que se entregar pra qualquer um Coração Anos oitenta Em pleno século vinte e um É tipo acertar na cena Em um milhão Só acha um Coração Anos oitenta Em pleno século vinte e um Ela prefere ser careta Que se entregar pra qualquer um Coração Anos oitenta Em pleno século vinte e um Tipo acertar na cena Em um milhão Só acha um De um sábado à noite Alguém espera alguma coisa Ela só espera você Só espera você De um sábado à noite Alguém espera alguma coisa Ela só espera você No boteco sem dinheiro É só pra passar a vontade Comanda vazia Não mata a saudade Celular descarregado A prova de recaída Quero ver ligar Com zero de bateria Lembrar Até que eu lembro Sofrer Até que eu sofro Tão temporal de correr Tão vontade de voltar De voltar pro boteco de novo Hoje é dia de TVT Tô bebendo todas E lembrando de você Mas chorando aqui Só tem um violão Cada recordação Apaga o colitrão Hoje é dia de TVT Tô bebendo todas E lembrando de você E lembrando de você Vai chorando aqui Só tem um violão Cada recordação Apaga o colitrão Sofrer assim Até que é vão No boteco sem dinheiro No boteco sem dinheiro É só pra passar a vontade Comanda vazia Não mata a saudade Celular descarregado Celular descarregado A prova de recaída Quero ver ligar Com zero de bateria Lembrar até que eu lembrando Lembrar até que eu lembro Sofrer até que eu sofro Não tem pra onde correr Tão vontade de voltar De voltar pro boteco de novo Hoje é dia de TVT Tô bebendo todas E lembrando de você Mas chorando aqui Só tem um violão Cada recordação Apaga o colitrão Hoje é dia de TVT Tô bebendo todas E lembrando de você Mas chorando aqui Só tem um violão Cada recordação Apaga o colitrão Quero ouvir você, vai! Hoje é dia de TVT Tô bebendo todas E lembrando de você Mas chorando aqui Só tem um violão Cada recordação Apaga o colitrão Sofrer assim Até que é vão Toda vez que eu me envolvo O coração fica emocionado Eu me apego fácil Sempre saio por baixo Eu errei De tanto tentar acertar Cansei de falar Eu te amo Pra quem não merece escutar E a raiva que eu tô De quem só me engana Vou descontar na cama Por amor Por amor Não vou mais sofrer E eu já tenho um plano Vou beijar todo mundo Pouco ocupada Não fala Eu te amo Por amor Não vou mais sofrer Não vou mais sofrer E eu já tenho um plano Vários planos Vou beijar todo mundo Pouco ocupada Não fala Não fala Eu te amo Por amor Eu não vou mais sofrer E eu já tenho um plano Eu vou beijar todo mundo Pouco ocupada Não fala Eu te amo Oh, 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 oh Bebeirica, mãe Um pouco ocupada Não fala Eu te amo Valeu, Matheus Daqui pra frente É só pra frente Amém Isso que é minha, Maxi Luan Provocou o de Cheguga, né? Só não vai achando Que vai ficar assim Tirou a roupa Na minha frente Maldade Vagarinho Indecente Me deixou na vontade Foi tipo tirar doce de criança Mas me amarrei na sua petulância Pensa numa mina safada Que eu não dava nada E ela faz de tudo Pensa naquela sentada Uma bunda dessa Dominava o mundo E ela tá Tá descendo devagar E eu tô vendo tudo E ela tá Descendo eu vou pirar Em menos de um segundo E ela tá 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 Descendo devagar E eu tô vendo tudo E ela tá 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 Descendo eu vou pirar Em menos de um segundo E ela tá E ela tá Tá Ela tá Demais Ela faz de um jeito Que qualquer outra Não faz Maravilhosa É a mais brava O mulher vai ser gostosa Se lá em casa Tirou a roupa na minha frente Maldade Vagarinho Indecente Me deixou na vontade Foi tipo tirar doce de criança Mas me amarei Mas me amarei na sua Pedulância Pensa numa mina safada Que eu não dava nada E ela faz de tudo E pensa naquela sentada Uma bunda dessa Dominava o mundo E ela tá 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 Descendo devagar E eu tô vendo tudo E ela tá 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 Descendo eu vou pirar Em menos de um segundo E ela tá 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 Descendo devagar E eu tô vendo tudo E ela tá 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 Descendo eu vou pirar Em menos de um segundo Parceria, Maximo Andi, J. Guga, Kleber e Calvão Muita petulância, hein? Cheirou a roupa na minha frente Maldade Resenha em casa Antrimban Eu só tenho boas recordações dessa moda aqui, ó Quem não tem, né? A do Chiquita é bacana, senhor Não fala nada Deixa tudo assim por mim Eu não me importo Se nós não somos bem assim É tudo real As minhas mentiras E assim não faz mal E assim não me faz mal, não Noite e dia se completam O nosso amor e hoje é teto Eu te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tira a roupa pra você Minha maior ficção de amor Eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Foi entretenimento E educação E educação Um pouco de humor Só pra quebrar o gelo Sabe mais que eu Não vou contar Não vou contar Preciso, não vou contar Preciso, mas sei Não dá, não dá Não dá, não dá, não dá Não dá, não dá, não dá Essa é boa demais, meu filho Acabei de terminar Fui num bordel Fui num bordel desabafar Quem sabe as luzes vermelhas Vão me acalmar Saí pro motel Levei uma garota carinhosa Queria esquecer ela de vez Mas do quarto do lado Ouvindo uma voz Te lembra a minha ex Ai, 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 ai Não para, vai Ai, 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 ai Não para, vai Falhei na hora e como é que faz Perdi a namorada e duzentos reais Ai, 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 ai Não para, vai Ai, 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 ai Não para, vai Falhei na hora e como é que faz Perdi a namorada e duzentos reais Saí pro motel Levei uma garota carinhosa Queria esquecer ela de vez Mas do quarto do lado Tô ouvindo uma voz Tô ouvindo uma voz Que lembra a minha ex Ai, 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 ai Não para, vai Ai, 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 ai Não para, vai Falhei na hora e como é que faz Perdi a namorada e duzentos reais Ai, 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 ai Não para, vai Ai, 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 ai Falhei na hora e como é que faz Perdi a namorada e duzentos reais Esse é isso, hein, plebe Alô, Racine, Rafael Tá falando do que? Se escondendo do que? Vamos cuidar da gente Ninguém tem nada a ver Tá com medo de que? Preocupada por nada Deixa toda essa gente Ser a gente que sente Vão dizer que não vai combinar Que a gente não vai se acertar Que isso tudo é furada Que não vai dar em nada Toda regra tem sua exceção É isso que cê vai dizer Que você tá comigo Que meu corpo é seu E que os meus hormônios Se entendem contigo Pra quem quiser saber Contra que eu escolhi você Eu escolhi você Aí é sucesso, hein Oh, parça Quem tá apaixonado aqui hoje Na resenha do Cléber e Calar Vão dizer que não vai combinar Que a gente não vai se acertar Que isso tudo é furada Que não vai dar em nada Toda regra tem sua exceção É isso que cê vai dizer Que você tá comigo Que meu corpo é seu E que os meus hormônios Se entendem contigo Pra quem quiser saber Contra que eu escolhi você É isso que cê vai dizer É isso que cê vai dizer Que você tá comigo Que meu corpo é seu E que os meus hormônios Se entendem contigo Pra quem quiser saber Contra que eu escolhi você Eu escolhi você É a paixão de nós Na conta resenha É boa essa demais, né? É boa, né? Melhor ainda É o que o Cléber fez esses dias Cléber e Calan E Barões da Pisadinha Que é isso, menino? Quer me ligar Aperta logo o dedo Tá escondendo Que não é segredo E você me quer De novo Fazendo lovezinho gostoso Não é orgulho, é Maldade Admite que tá com saudade Saudade da roupa Caindo da língua Na boca da pegada louca Cê não vai superar Pede pra voltar Saudade da roupa Caindo da língua Na boca da pegada louca Cê não vai superar Pede pra voltar Rodrigo Barão Filho de Barão Os Barão Cléber e Calan Pede pra voltar Quer me ligar Aperta logo o dedo Tá escondendo Que não é Segredo Que você me quer De novo Fazendo lovezinho gostoso Não é orgulho, é Maldade Admite que tá com saudade Saudade da roupa Caindo da língua Na boca da pegada louca Cê não vai superar Pede pra voltar Saudade da roupa Caindo da língua Na boca da pegada louca Cê não vai superar Pede pra voltar Cê não vai superar Pede pra voltar Pede pra voltar Cheguei ó Cheguei atrasado pro encontro do amor Com alguém que eu queria muito conhecer O tempo Sem poder fazer o amor Sem poder fazer nada Tendo uma cerveja Eu via tristeza Eu ia Dividindo uma mesa Enquanto eu sofria Entre um galho e outro O cara só te beijava O meu desespero do amor O meu desespero do amor Mas sou irrealidade Mas sou irrealidade As vezes me pergunto Qual é o motivo De tanta saudade Você foi prazer Foi vendaval Foi foragão em mim Nem sobre minha alma Uma paixão irresistível Que não vai ter fim Não sei se foi amante Foi amigo Foi bandido Amor de uma noite Foi paixão Sem compromisso Inesquecível Seu cheiro Seu suor em mim Inesquecível É o jeito de fazer amor Foi loucura demais Amor irracional Eu não sei se me fez bem Ou me fez mal Inesquecível Você sussurrando em meu ouvido Inesquecível É o brilho Desse seu olhar Foi amor selvagem Algo em comum Só não quero ouvir você Dizendo por aí Inesquecível Você sussurrando em meu ouvido Inesquecível É o brilho Desse seu olhar Foi amor selvagem Algo em comum Só não quero ouvir você Dizendo por aí Que foi mais um Que foi mais um Falar que foi mais um É brabo, né, Arul? Você tá bom Eu não quero ouvir você 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 Eu não quero ouvir você